No vídeo de hoje, eu resolvi trazer uma dúvida muito comum que eu recebo por aqui. Quantos equipamentos dá pra ligar em uma placa solar? Quer aprender mais essa? Então vem comigo que o vídeo de hoje está simplesmente sensacional. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Quando fazemos essa pergunta, temos que levar em consideração se estamos falando de um sistema on-grid ou um sistema off-grid. Bom, deixa eu te explicar rapidamente. Os sistemas off-grid são aqueles em que eu uso uma bateria para armazenar a energia gerada pelos meus painéis. E essas irão fornecer energia para os meus equipamentos. Já no caso dos sistemas on-grid, esses usam a rede elétrica da concessionária. Então a rede elétrica da concessionária é usada para fornecer energia para os meus equipamentos juntamente com os painéis fotovoltaicos. Então quando falamos de um sistema on-grid, temos que pensar que os painéis fotovoltaicos não alimentam diretamente um equipamento específico. O sistema injeta energia na rede elétrica e é ela que será responsável por fornecer a potência aos equipamentos da rede como um todo. Beleza? Ou seja, nos sistemas on-grid, nós não precisamos nos preocupar se vamos ligar um equipamento mais potente que a potência do nosso sistema fotovoltaico, que a rede será responsável por suprir a potência que falta nesse caso, caso ela falte. Quando estamos falando de um sistema off-grid, neste caso sim, precisamos nos preocupar com a potência do nosso equipamento, pois será o nosso inversor que deverá, através das baterias, fornecer toda a potência para as nossas cargas. Por isso, temos que considerar, além da potência nominal de cada equipamento, também potência de surto dos equipamentos que podem surgir quando existe um motor, que é um repentino aumento da corrente quando um motor vai partir, por exemplo. Então trazendo num caso real, com a geladeira acontece isso. Ao ela ser ligada, ela pode solicitar da rede elétrica uma potência de até 5 vezes a sua potência nominal por um instante, mas é muito rápido, e essa potência é referente à potência de surto para partir o motor. A gente precisa tirar ele da inércia, por isso que ele consome mais energia. Entendido até aqui? Então beleza. Então vamos lá, presta atenção agora que isso é muito importante. Se levarmos em consideração somente a energia consumida por um equipamento e a energia gerada por um painel de energia solar, temos a seguinte situação. Considerando um módulo fotovoltaico de 665 watts, para calcular quanto de energia ele irá gerar, podemos usar a seguinte fórmula. Energia gerada diariamente é igual potência do painel, vezes a irradiação média diária do local, onde eu vou instalar esse painel no caso, vezes a eficiência do meu sistema, dividido por mil. Então vamos considerar que um painel de 665 watts, em um lugar com uma irradiação solar de 5,36 kWh metro quadrado dia, como é o caso da cidade de Belo Horizonte. Se você quiser aprender como consultar a irradiação média diária aí na sua cidade, temos um vídeo aqui no canal explicando o passo a passo. E vai aparecer aqui no card, então eu vou deixar aqui também na descrição, você acaba de ver esse vídeo, você vai lá e confere. Beleza? Mas você não vai atrapalhar em nada o entendimento desse vídeo, pode continuar aqui e acompanha o raciocínio comigo. A eficiência está relacionada com as perdas que são causadas por sujeira, de desvio do ângulo ideal ali, da inclinação, meu painel está mais inclinado ou menos inclinado do que idealmente ele deveria estar, perdas no meu cabeamento e por aí vai. São as perdas do meu sistema. Logo, vamos considerar uma eficiência do nosso sistema de 75%, ou seja, 0,75. 75% dá 0,75. Isso quer dizer que o meu sistema terá, no caso, 25% de perdas. 75% de eficiência, eu tenho 25% de perdas. 75 mais 25 dá 100, beleza? Então logo, temos que o módulo irá gerar em um dia em torno de 665 watts vezes 5,36 vezes 0,75 dividido por mil, o que dá 2,67 kilowatts hora por dia. Então a geração mensal será de 2,67 vezes 30 dias, que é igual a aproximadamente 80 kilowatts hora no mês. Guarda esse número aí, que é com ele que a gente vai descobrir quantos equipamentos eu consigo ligar em apenas uma placa de 665 watts, beleza? Sabendo desse número e usando apenas um painel de 665 watts, nessas condições que eu acabei de mencionar no vídeo, eu consigo ligar, por exemplo, os seguintes equipamentos. Um aparelho de ar-condicionado de 9000 BTUs ligado por 3 horas e 15 minutos por dia, que equivale a 3,25 horas durante 30 dias. A conta é bem simples, o consumo do ar-condicionado é igual a 815 watts, que é a potência do meu aparelho, vezes 3,25 horas por dia, que é a quantidade de tempo que ele fica ligado diariamente, vezes 30 dias, porque eu quero saber no mês, o que dá 79,5 kilowatts hora por mês. E isso é quase o que um painel de 665 watts gera nas condições de Belo Horizonte. E você pode perguntar, Vitor, mas se eu quiser colocar um painel apenas para não pagar mais o gasto do meu chuveiro elétrico, por exemplo, como que eu faria essa conta? Quanto tempo pode durar o meu banho para que eu não pague mais a conta de energia relativa a esse banho aí, a energia que eu gastei durante esse banho? Então vem aqui comigo. Temos que o painel de 665 watts gera 2,67 kilowatts hora por dia, ou seja, temos 2.670 watts hora no dia para gastar. Lembra dessa informação? Então se a potência do chuveiro é de 5.500, temos a seguinte situação. Tempo de banho é igual 2.670 watts hora dividido por 5.500 watts, que dá 0,48 horas. E para transformar esses 0,48 horas em minutos, basta multiplicar por 60, já que uma hora tem 60 minutos. Logo, 0,48 horas vezes 60 é igual a 28,8 minutos. Ou seja, você pode tomar um banho de até 28 minutos por dia na potência máxima do seu chuveiro. Olha que maravilha isso. Mas assim, nada de exagerar, porque se você economizar energia, você, se demorar muito o banho, você vai gastar água e o meio ambiente não quer nada disso. Você tem que economizar energia e água, beleza? Então assim, economize a energia no banho e gasta aí em outra coisa, beleza? E a regra é clara, isso serve para tudo. Se você pegar a potência do seu equipamento e multiplicar pelo número de horas que você irá usar ele por dia e multiplicar pelo número de dias do mês, você consegue descobrir o consumo de qualquer aparelho elétrico. Agora me diz aí, você sabia já calcular quantos equipamentos dá para ligar em apenas uma placa solar? Faz as contas aí para mim e deixa aqui nos comentários para saber o que você vai ligar nessa placa. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui e se inscrever no canal e já deixa o like e compartilha nos grupos do WhatsApp que eu tenho certeza que mais pessoas vão gostar de receber essa informação. Um forte abraço e até a próxima!